Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje ao meu lado está o Marcel Louredo de Matos, que passou em primeiro lugar para auditor fiscal no concurso ISS Campo Grande. Só que ele passou lá em 2019, só que nunca é tarde para vir aqui conversar com a gente, conhecer o Estratégia, é claro, quando você der essa entrevista e ajudar tantas outras pessoas. Seja muito bem-vindo, Marcel. Muito obrigado. Bom, Marcel, então para que a gente possa te conhecer, qual a sua idade, a sua formação, de onde você é? Meu nome é Marcel Louredo de Matos, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro e sou formado em Matemática pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Muito bem. O bom é que a gente vai poder explorar até mesmo um pouquinho ali da sua função, né, que você já está exercendo em Campo Grande, mas a gente quer saber o antes de você entrar nesse concurso, como eram os seus estudos. Primeiramente, como surgiu o interesse em prestar concursos públicos, estudar e seguir essa vida pública? A ideia de estudar para concursos já tem bastante tempo, porque meu pai é auditor fiscal da Receita Federal, então desde novo, assim, eu já pensava em fazer concurso. Então, eu me formei, né, como eu disse, em Matemática e eu comecei a trabalhar, a dar aulas. E depois de um tempo, trabalhando, eu resolvi começar a estudar para o concurso, né, mas a ideia inicial veio de casa, né? Você já viu o exemplo desde cedo? Sim. Felizmente, é uma condição legal, né, que o meu pai pôde dar para a família. E antes dele ser auditor, ele era empresário, então tinha mais dores de cabeça, então eu quis seguir também o caminho, né, do funcionalismo público e estou bem feliz com a escolha que eu fiz. Que bom. E como que era a sua rotina de estudos? Você chegou a prestar outros concursos, né, antes do ISS Campo Grande. A área fiscal sempre foi seu objetivo? Sim. Pelo exemplo do meu pai, meu foco sempre foi a área fiscal, eu cheguei a fazer outros concursos, sim, antes. Os mais recentes foram o ICMS de Goiás, depois Santa Catarina e Guarulhos, foram os principais que eu fiz. E aí a aprovação veio no ISS Campo Grande, que foi um pouquinho depois de Guarulhos. E você estudava quantas horas por dia? Eu tinha diferença do pré para o pós-edital. No pré-edital, eu tinha uma rotina um pouco mais saudável, vamos dizer assim. Eu fazia esportes e eu descansava um pouquinho mais no final de semana, não o final de semana inteiro, né, mas quando vinha um pós-edital, aí eu largava tudo que eu estava fazendo e começava a estudar o máximo que eu podia. Foco total. É, eu tinha o objetivo de estudar, de ninguém poder estar estudando mais do que eu. Eu tinha isso na cabeça, alguém pode estar estudando igual, mais do que eu não poderia. Você se cobrava? Eu me cobrava muito. Eu me cobrava muito de estudar até o máximo que eu podia, desde que tivesse qualidade também, né. Eu poderia estudar muito num dia e no outro ficar cansado. Exatamente. E em que momento a estratégia entrou na sua vida e começou a fazer parte ali dos seus estudos? A estratégia sempre foi muito conhecida, né. Então, logo no início, assim, eu já tinha ouvido falar e também pela internet, amigos que já estavam estudando e falavam muito bem do material. E eu também comprei materiais e constatei o que todo mundo acha, né. Marcel, e você utilizava mais os PDFs ou videoaulas? Qual método de estudo você melhor se adaptou? É, sem sombra de dúvidas, os PDFs, para mim, eram melhores, né. Porque na videoaula você acaba gastando mais tempo, né. Então, eu focava nos PDFs e questões, principalmente. E para assuntos que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, não conseguia entender muito bem pelo PDF. Aí eu dava uma olhada nas videoaulas e também olhava as videoaulas em algo que eu chamava de descanso produtivo. Que era assim, quando eu estava cansado, mas não tão cansado, eu sentava, deitava na minha cama e botava o computador com algum professor fazendo questões e tal. Então, eu dava uma leve descansada, mas era uma descansada produtiva. Continua absorvendo algum conteúdo, né. Era tipo, eu não assistia o Netflix, eu assistia questões. Muito bom. No meu descanso. Muito bom. E qual que foi a banca do seu concurso? PUC Paraná. PUC Paraná, uma banca que não costuma fazer concursos da área fiscal. E como que você se preparou para essa banca? Tinha uma estratégia, algo mais específico ali para ir bem? É, assim, naquela época de 2018, 2019, estava tendo muito concurso da FCC, da área fiscal. Só que tem aquele negócio, né. Se a banca é uma banca que tem aparecido muito nos concursos da área fiscal, é comum para todo mundo. Se é uma banca diferente, ela é diferente para todo mundo também. Então, eu tive que seguir mais ou menos esse raciocínio, não ficar nervoso por ser uma banca diferente. Eu peguei as questões antigas no sistema de questão, fiz todas, só que também eram poucas. Então, eu tive que complementar com outras bancas que eu julguei parecido e as principais bancas que faziam questões da área fiscal. Bom, eu imagino que o seu pai, né, que é um servidor público, ele tenha te dado muitas dicas ao longo desse caminho. E a gente costuma dizer que a parte mental é tão importante quanto a parte técnica. Como que você lidou, né, com a sua ansiedade, com todo esse processo durante as provas, mesmo a sua parte sentimental? Seu pai te ajudava bastante nisso? Com certeza, meu pai me ajudou muito, né, nesses dias mais complicados, né. Quando eu sentia que minha cabeça não estava muito bem, eu sempre ia conversar com ele. Como ele já tinha passado por toda essa dificuldade, né, a rotina de estudar para o concurso, ela é complicada. Então, foi um apoio enorme, não só dele, mas também das outras pessoas, né. Da sua família, da minha família, me ajudaram muito. Então, eu tenho até muito a agradecer a eles, porque, assim, eu até digo assim, o momento da prova é um momento solitário, né. Mas, para chegar ali em condições, são muitas pessoas que me deram muito apoio e eu divido essa vitória por todos eles. Muito bom. E o dia da prova, como que foi? Você consegue lembrar? Consigo, consigo lembrar. Eu, normalmente, assim, eu não tenho muito problema de ansiedade, mas perto de prova, fico muito pelhado, muito mesmo. Tenho muita dificuldade para dormir, mas nessa prova específica, eu consegui ficar um pouco mais calmo, né. Mas, mesmo assim, eu continuo sendo pilhado, então, estudava o máximo que eu podia, até o momento que eu podia. Algo curioso que aconteceu comigo é que, nessa prova de Campo Grande, eu já estava muito cansado, mentalmente. Tiveram algumas provas antes, foi Goiás e Santa Catarina, no final de 2018, e Guarulhos, que foi um pouquinho antes, em 2019. E eu estava muito cansado, porque eram vários pós-editais, um atrás do outro. Eu tinha ido relativamente bem em Goiás e Santa Catarina, mas não fiquei muito próximo das vagas. Em Guarulhos, eu estudei mais ainda e, infelizmente, também não consegui passar. Eu tive a nota de corte do último aprovado, mas no desempate eu estava fora das vagas. Então, eu já estava muito, muito cansado. Eu até cogitei não fazer essa prova do ISS Campo Grande, mas eu tive uma conversa com meu pai e meu pai me convenceu a fazer essa prova. E, infelizmente, eu fui fazer a prova, fiquei em primeiro lugar e fui chamado. Já estou há um bom tempo trabalhando, então, pode ser coincidência, pode não ser, mas, no final das contas, as coisas deram muito certo para mim. Exato, a prova que não pode desistir, né? Exatamente. Você ficou desanimado ali com três reprovações, batendo ali na trave e quase não fez aquela que você passaria em primeiro. Exatamente. Está vendo, pessoal? Super história também. E como que está sendo agora a sua rotina, né? Então, você já está há um tempo trabalhando como auditor fiscal em Campo Grande, está gostando, era tudo aquilo que você imaginava, valeu a pena? Ah, isso é algo bem legal de se falar, né? Porque, muitas vezes, a gente estuda, mas não tem exata noção do que a gente vai fazer quando passar, né? E eu estou muito feliz lá em Campo Grande. O trabalho é muito legal. Felizmente, as pessoas que passaram comigo também são muito legais. Todo o ambiente que a gente trabalha lá é muito legal. Então, eu me sinto muito realizado em Campo Grande. Eu acho que quem estiver querendo ser auditor fiscal vai ter um caminho muito legal, vai ter um trabalho muito bom. E o que você faz, assim, no seu dia a dia, que você pode trazer um pouquinho para a gente ali na prática, a labuta na prática, como que é? Eu entrei no início de 2020, né? Então, infelizmente, logo depois teve a Covid, né? Começou a pandemia. Então, assim, hoje o meu trabalho é quase todo em casa. A gente vai na prefeitura na necessidade, né? Claro que quando passar toda essa situação, eu não sei exatamente como que vai ficar, mas hoje eu trabalho muito mais de casa do que presencialmente, até para evitar aglomeração e tal. Mas, com os sistemas que a gente tem, a gente consegue fazer quase tudo. Teve algumas mudanças por conta da pandemia. Você acredita que essas mudanças vão se manter mesmo depois que a pandemia acabar? Eu acho que muitas delas sim, porque... Deram certo. Sim, exatamente. Lá a gente trabalha muito com a produtividade, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? A gente não tem, vamos dizer assim, um horário fixo por estar mais em casa, né? Mas tem metas. Sim, a gente tem metas e a gente tem que cumprir essas metas para que o nosso secretário e os nossos chefes fiquem satisfeitos. E, infelizmente, eles estão satisfeitos com o nosso trabalho. Bom, agora conta um pouquinho para a gente como que foi a festa, né? A sensação quando você viu o seu nome no Diário Oficial, quando você viu que estava em primeiro lugar. Eu imagino, claro, que você deve ter ficado muito feliz, né? Principalmente depois dessas três reprovações. Como que foi ali o momento? Você consegue lembrar? Consigo lembrar, a sensação é inexplicável. Eu comecei a chorar muito, assim, eu estava sozinho na hora. Aí eu comecei a ligar para todo mundo e... Quem foi a primeira pessoa que você ligou? Foi meu pai. Por ele ter toda essa participação, mas... Minha mãe, meu irmão, minha namorada, toda a minha família também ficaram sabendo muito rápido dessa notícia. Foi muito feliz. É uma sensação... É inexplicável, assim... É difícil ter palavras. Depois de todo o esforço, toda a dedicação, né? E você acaba sentindo também um alívio, né? De ter conseguido, finalmente, aquilo que você estava buscando tanto. Muito bom. Você considera que o Estratégia foi um ponto forte, essencial na sua aprovação? Com certeza. Como eu disse, né? Eu estudava muito por PDFs e o PDF do Estratégia é o melhor do mercado, né? Então, teve uma participação maravilhosa na minha preparação. Você acredita que é possível passar em concurso público sem uma preparação com cursos? É possível isso? Eu acho muito difícil, né? Porque nos materiais, nos PDFs, o professor, ele mastiga aquilo para a gente, né? Ele seleciona as melhores questões. E direciona exatamente... Exatamente. Ele direciona para a nossa necessidade. Então, eu acho essencial ter bons materiais para conseguir passar. Se alguém passou sem, com certeza foi muito mais difícil. Com certeza, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe por onde começar. Está um pouco perdido. Então, o que eu estudo? O que eu faço? Então, ter esse assessoramento é muito melhor, né? Sim, sem dúvidas. Bom, e é tão importante esse assessoramento que hoje você trabalha aqui no Estratégia, né? Com a trilha estratégica. Como que está sendo? Ah, está sendo muito legal, né? A trilha estratégica, ela... Muitos aqui chamam de Waze dos concursos, né? Que facilita muito a vida, que ele organiza o estudo, né? Para o aluno. Para o aluno ter que simplesmente sentar e estudar. Hoje, eu estou na equipe de matemática, matemática financeira e raciocínio lógico. Até pela minha formação, né? Como eu sou formado em matemática. E a gente tenta montar o melhor roteiro possível para que o aluno possa aproveitar ao máximo o material dele. E você já recebeu feedback de alunos? Ah, várias vezes, né? Muitos alunos adoram a trilha. A trilha está crescendo cada vez mais. Então, é um produto que o Estratégia oferece de muita qualidade. E que dá para ver resultado. Tem gente aprovada que utilizou a trilha. Exatamente. Muitos alunos, né? Você deve ter entrevistado muita gente já que utilizou as trilhas. Sim, muito bacana. Bom, se você pudesse elencar erros e acertos ao longo da sua jornada de estudos, quais seriam? Algo que eu considero um erro foi ter começado fazendo resumos no papel. Eu sei que muita gente considera que fazer o resumo, a pessoa aprende melhor escrevendo. Mas, na minha cabeça, toma muito tempo. E esse tempo que você perde fazendo os resumos no papel, você poderia aproveitar fazendo mais questões ou avançando mais no conteúdo. Porque o tempo é escasso, né? Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Então, acredito que resumos no papel não são muito bons. Em relação ao acerto, uma coisa que eu fiz, que eu acho que me ajudou também a ser o primeiro lugar, eu no meu pós-edital, eu comecei a fazer alguns arquivos no Word dos meus principais erros. Então, eu montava cadernos de questão e os principais erros que eu tinha, eu jogava nesse arquivo no Word. Que eu chamava de tapa-buraco. E esse arquivo foi o arquivo que eu li nos dias anteriores à prova. Então, tudo que eu sabia, eu acabava acertando. E o que eu errava, eu reli muito próximo da prova. E isso me fez acertar algumas questões no dia da prova. Coisas que eu tinha lido no dia anterior, até no mesmo dia. Como eu disse, eu era muito pilhado. Então, até no dia da prova, eu estudei de manhã. Olha só! Tem gente que não quer nem encostar nos livros no dia da prova. Então, você bateu mais forte naquilo que você tinha mais dificuldade. Exatamente. Eu criei um arquivo com as minhas maiores dificuldades. E esse foi o arquivo que eu reli perto da prova. E, infelizmente, eu acertei bastante. Naquelas que você tinha dificuldade. Quais eram essas matérias que você tinha dificuldade? Olha, eu tinha mais dificuldade direito empresarial. Português, eu também tinha dificuldade. Uma pessoa de exatas, né, Luiz? Mas eu comecei a fazer muitas e muitas questões. E, com esse tapa-buraco, eu consegui melhorar nessas disciplinas. Na sua performance. Direito empresário até não caiu na minha prova. Mas, em provas anteriores, caiu. E eu consegui bem. Muito bom. Agora, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está estudando, está se preparando para essa área fiscal, qual seria a dica de ouro do primeiro lugar e ainda que está em exercício na profissão? Olha, eu acho que é muito legal ver entrevistas dos aprovados para você se motivar e ter em mente que são pessoas comuns que são aprovadas. Não é ninguém fora do normal, alguém muito inteligente, não. São pessoas esforçadas e que se dedicam. Então, acredite que você consiga passar, faça o melhor que você pode. E, mesmo se você estiver desanimado em algum momento, continue. Continue, que quando você passar, você vai ver que valeu a pena. Muito bom. Nós estamos aqui com o Marcel Loredo de Matos. Como eu disse várias vezes aqui, repito novamente, primeiro colocado para auditor fiscal no ISS Campo Grande, em 2019. Então, está super feliz, né, Marcel? Muito feliz. Com a sua realidade e todos os frutos que você está colhendo, né? Sim, muito feliz. Sinto que eu acertei escolhendo também a área fiscal e muito satisfeito de também estar aqui no Estratégia, podendo ajudar outras pessoas a alcançar o objetivo. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui. Para você que nos acompanhou até aqui ao final da entrevista, muito obrigada. Se você quiser saber outras histórias, outras entrevistas, dicas dos aprovados, é só navegar aqui no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo para você. Até mais. Até mais. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto